Gabriel e Shirley são dois espiões que já estão há três anos em busca de dez moedas a pedido do seu chefe misterioso. Hoje, a missão é dentro de uma mina abandonada. Será que eles encontrarão as moedas que faltam? Não perca esse último episódio e descubra segredos inusitados. Mal sabem eles que eu estou muito perto do meu grande objetivo. Até que dessa vez foi fácil, né, Gago? Vem, Xie, eu falo, eu estou melhorando. Meu tio é piloto, então automaticamente eu também sou piloto. Sabia que está dando para perceber isso? É, depois de todos esses pousos que você fez meio inusitados, esse daqui eu acho que foi um bom pouso. Obrigado! Mas tem uma coisa, hein? O quê? Tem que achar a mina. A gente não sabe ainda onde está a mina. Então, coitada da menina. Eu estou preocupada com ela desde que o chefe falou. Não é menina, é mina. Mina abandonada. Gabi, ó, vamos por ali, ó. Você acha que é por ali? Ah, eu acho. Não, porque poderia ser por ali. Não poderia, mas o meu instinto, lembra? Vira, vai, 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 vai por ali. Gabi, calma, vai cair aí no buraco. Então, eu estava vendo aqui, Altwin. Nossa, olha que cidade totalmente abandonada. Pois é, tudo abandonado. Não tem uma pessoa aqui, Xie. Então, acho que é nesses lugares que ficam a mina. Ali, ó. Cadê? Ali, ó. Está vendo ali embaixo? Ali, ó. Naquele cantinho ali, ó. Não, não estou vendo. Não tem nenhuma pessoa ali. Que menina, que menina. Não é menina, mina. Vamos ter que descer ali, Gabi. Será? Sim, vamos comigo. Vai na frente, eu vou indo. Tá. O que eu faço? Não sei. Não planejei essa parte. É melhor dar um corte e ir para a próxima cena. Não faço ideia de como descer daqui. Ah, entramos num lugar bem interessante, hein, Xie? Viu, Gabi? Isso é uma mina abandonada. Significa uma mina que... Xie, peguei. Pegou o quê? Quando o chefe falou mina abandonada, ele não estava falando sobre uma menina abandonada. Não, claro que não. Ele estava falando sobre esse lugar aqui. Exatamente. Nossa. Você pegou bem rápido, né? Então, a gente já está dentro da mina abandonada. Tá, já está. É isso daqui. Eu já tinha entendido faz tempo, Gabi. Não, você entendeu agora que eu expliquei. Aí ficou fácil, né? Sabe, Xie? Hum? Estava pensando sobre o chefe. O quê? Ah, que grande coração, né? Ah, ele tem, né? Ele já mandou a gente para cada lugar incrível, Gabi. Sim. Ele já mandou a gente para o fundo do mar, lembra? Olha essa vista. Que legal. E a gente está indo cada vez mais fundo, né? É. Tem muita coisa bonita mesmo, Gabi. E, ó, é o seguinte, viu? Essa coisa toda bonita assim pode atrapalhar um pouco, porque a gente pode perder a atenção. E a gente não pode perder a atenção, porque em qualquer momento a gente pode ver o baú com a moeda. Gabi. Oi. O que você está fazendo? Eu tirei uma foto e mandei para o chefe. Cada lugar tranquilo que ele enviou. Não foi tão tranquilo, não. Para cá agora! Ah, vou postar no story. Ah, é. Mas teve o vulcão. O vulcão foi fácil. Foi muito legal. Nunca tinha entrado dentro do vulcão. Não, exceto pela gente ter entrado assim, meio que de paraquedas, né? Paraquedas. Foi muito legal. Foi uma aventura. Uma sorte também de a gente ter caído exatamente no lugar e não na lava, né? Nossa, eu não lembrava disso. Tá. Aí. Fácil. Essa lava não é a páreo pra... Cadê a pedra que estava aqui? Está afundado! Ai! Gente, caí de verdade agora. Vai dar tudo certo. Eu sou uma ótima espiana. Bati a cara, não? Pera aí. Pensando bem, isso também foi bem perigoso, viu? Foi perigosíssimo mesmo, é. Vem, Gabi. Vamos continuar. Gabi, sabe o que eu estava lembrando? O quê? Daquele urso que quase pegou você. Que grande emoção, né, Xi? Não foi tão emocionante na hora, né? A gente ficou com medo. Um urso! A gente vai cair, Xi. A gente vai pulando. Não vai? Pula, pula, pula. Não vai. O urso já ficou lá atrás, ó. Ai, que bom. Ele ficou com o nosso peixe. E aí, aranha? Aranha? Lembra a aranha gigante? Nossa, eu fiquei na tenha dela. Então, e eu fiquei pensando, será que eu deixo a aranha pegar, Xi? Gabi, você pensou isso mesmo? Ai. Ai, ai. Caramba, Xi. Como é que você conseguiu cair de pé? Olha a altura disso. Gabi! Oi. Eu estou preso aqui nessa teia de aranha enorme, você não está vendo? Teia de aranha! Me ajuda a sair daqui. Xi! O quê? O baú! O baú! O baú está aqui! Que legal, Gabi! Agora você me tira daqui e a gente pega a moeda e vai embora desse castelo. Boa! Ótima! O quê? Uma aranha. Gabi! Me tira daqui! Me tira daqui, Gabriel! E é uma aranha gigante! Gabi, me tira! Gabi, você está soltando. Vai, Gabi! Me tira daqui, rápido! Tá, vai! É por onde eu começo. Gabi, pega a moeda! Eu não consigo! Gabi, a moeda! Vai, vai, vai! Pega a moeda! A moeda? É, aí depois você vem aqui e me tira. A moeda! Calma aí, que eu não... Gabi, a aranha! Ai, meu Deus! A aranha! Mentira, mentira! Começa daqui de cima, ó! Daqui de cima! Gabi, a moeda! Pega, pega! A moeda é melhor! Ela foi pra lá, ela foi pra lá agora. Mas não dá! Gabi, ela está voltando! Ela está voltando! Vai! Calma aí! Não dá, Gabriel! Pera, pera! Olha, eu tenho uma coisa pra dizer. O quê? Você não vai conseguir fazer os dois. Eu... Não? Não. Ou você pega a moeda ou você me tira daqui. Eu não posso deixar você sozinha com a aranha, Xi! Gabi, mas você precisa pegar a moeda! O chefe está contando com você! Calma! Vá! Deixa eu pensar o que é mais importante. A Shirley ou a moeda? Com certeza! Eu peguei a moeda e pá! Joguei na aranha! Eu estava pensando que perigoso, né? Esses lugares que a gente sempre vai, que o chefe manda a gente. Se eu não conhecia esses chefes, eu ia achar que ele está tentando até eliminar. Imagina, Xi! Ah, mas o chefe tem um grande coração, né, Xi? Isso a gente não pode negar. Mais ou menos, né? Ou mais ou menos? Porque assim, a gente é espião, né? Isso é tipo um trabalho. Mas ele nunca pagou a gente para fazer nenhuma missão. Eu estava pensando nisso. Mas as pessoas recebem para fazer isso que a gente faz? Recebe, recebe. Você trabalha com o quê? Eu trabalho com o YouTube. Ah, eu também. Você também? Eu também, eu tenho um canal lá no YouTube. Então deve ser isso, Xi. O chefe deve assistir o nosso canal e sabe que é assim que a gente paga as contas, entendeu? Ah, será? Ah, não sei. Ai, chefe, chefe, chefe. Ah! Olha o carrinho aqui, Xi! Nossa, que carrinho velho. Que legal, né? É. Está abandonado. O que foi? Eu, como um sábio espião, já tive uma brilhante ideia. Não, Gabi, não. Sim. Você não está pensando na gente entrar nesse carrinho, não, né? Exatamente. Você leu o meu pensamento. A gente entra no carrinho e a gente vai conseguir andar muito mais rápido aqui dentro. Esse carrinho está velho. Imagina, isso aqui é uma mãozinha de tinta, já resolve isso. Não, não, Gabi. Eu não sei se é uma boa ideia. Vai, vai. Vamos, vamos. Vai ser legal e a gente vai super rápido. É super seguro. Isso aqui é tipo um metrô. Tá. Ah, viu, Xi? Está tranquilo? Não sei não, hein, Gabi? Olha pra você, olha que legal. Eu não sei como breca. Cuidado. E agora, Xi? Cuidado. Você viu como foi uma boa ideia, Xi? Quando que não foi uma boa ideia? A gente chegou rapidinho. Ai, Gabi, a gente podia ter caído até naquele buraco lá atrás. Não, mas eu disse que era seguro. O que foi? Não me diga que ia de novo algum monstro. Não, não, não. Eu não aguento mais correr de um monstro. Não, Gabi, olha... Sempre, sempre, em todo lugar tem monstro. Tem cobra, tem tubarão. Não me diga que é um tubarão que anda na terra. Não, é só o baú. Olha pra trás. Viu? O baú com moeda? Não sei, né? Tem que abrir pra ver, mas geralmente sempre é esse baú. Mas eu encontrei. Não foi você nada. Eu encontrei o baú. Cuidado, cuidado. Lembra que sempre tem uma armadilha. Sempre tem uma armadilha. No último não teve uma armadilha. É mesmo? Né? Talvez esse também não tenha. Será? Mas pode ser que tenha. Pode ser. Então abre com cuidado, Gabi. Vai. Não tá com muito cuidado, né? Tá demorando muito. Vai quebrar o baú, gente. A moeda. Viu? A moeda tá aqui. E não tem nada acontecendo, Gabi. É mesmo. Deu certo. Essa foi uma boa missão. Agora só vai ficar faltando uma moeda. É mesmo. A gente já pegou nove. É. O chefe vai ficar muito feliz, Gabi. Vai muito, muito mesmo. Vou voltar, Gabriel. Chefe, chefe, chefe. Oi, chefe. Surpresa. Ah, vocês já voltaram? Viu? Voltamos mais rápido hoje. E você deve estar pensando. Ah, voltaram rápido porque não encontraram nada. Na Nanina, não. Com certeza encontramos a nona moeda. Sim. Ok, basta, basta. Então, cadê a moeda? Cadê a moeda? Tá com você. Não. Não, tá com você. Não, chefe, a moeda tá com você. Na hora que eu saí da mina, eu falei, tô, carrega a moeda, você. Não, chefe. Eu tenho certeza que na hora que eu tava subindo no avião, eu te entreguei a moeda pra conseguir pisar no avião, senão eu ia cair. Não, eu lembro que eu coloquei no porta-luva. E aí, depois, quando chegou, eu peguei e te entreguei de novo. Tá com você, Gabi. Sim, mas eu fui pegar aquela coisa na minha mochila e... Basta! Eu não tenho todo esse tempo. Chefe, desculpa. Afinal, vocês estão com a moeda aí, sim ou não? É, deve estar com certeza em algum lugar. Gabi, procura direito, né? Será que eu coloquei dentro da mochila? Eu só tenho esse daqui. Tem alguma outra coisa? Ai, ai. Gabi, essa é a moeda. Essa é a moeda! Achei! A gente só tava brincando, chefe. A gente brinca. É, a gente é brincalhão. O que que tá esperando? A moeda? Ah, sim, claro, claro. Aqui está. Isso é ótimo, isso é ótimo! Agora, chefe, onde será a nossa última missão? Só falta a última. Só falta uma moeda. Eu não vejo a hora de fazer a última missão. Não, 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 não. Tem uma coisa que eu não falei pra vocês. A última moeda já está comigo. O quê? Pois é. Vocês não precisam mais se preocupar. Ah, esse tempo todo eu só tava com você, chefe? Isso, isso mesmo. Então, a missão de vocês acaba aqui, tá bom? Acabaram? Ah, sério? Tá zoando? Não, não tô. As 10 moedas? Um pouco de felicidade com nostalgia, né? Você não tá feliz? Ah, porque agora a gente não vai mais precisar ser espião, né? Mas é missão completa, né? É, foi concluída com sucesso, sim. Mas a gente pode continuar andando no avião do senhor, né? O quê? Claro que não. Não? Por quê? O combustível de avião é super caro, era só pra fazer as missões, tá? Já foi concluído. Verdade. Nossa, agora eu vou ter que pedir um Uber. Achei que eu ia pra casa de avião. Ah, mas que bom que encontrou as 10 moedas, chefe. É, sim, sim. Obrigada, chefe. Foi um prazer trabalhar pro senhor. O senhor é uma ótima pessoa e merecia, né? Eu não sei se o senhor é uma pessoa ou se é um bicho animal. É, que a gente não consegue ver direito, né? Eu só vejo a sombra do senhor. Isso, assim é melhor. Mas que bom que a gente ajudou. Qualquer coisa, toma aí. A gente tá feliz, chefe. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Isso, tchau. Nossa, eu vou sentir saudade. Finalmente, eu tenho as 10 moedas. Esses espiões não sabem o que fizeram. E agora chegou o meu grande momento. Eu nem preciso mais ficar escondido. Agora que eu tenho as 10 moedas, eu finalmente vou poder comprar um cachorro quente. Eu tava com vontade mesmo. Demoraram 3 anos pra isso. Ai, ai.